É o chato, é o cabuloso, MC Afagio no Imbura Valeu, até nós, hein irmão, segura aí rapidinho, tá ligado? Quero pedir atenção de geral hoje aí, ver eu curtir o baile Família do Picep aí, meus preços, eu tenho que ter fé mesmo Das antigas aí, e vindo até aqui hoje eu pensei no refrão aí Eu queria que a galera se pudesse filmar aí pra mandar pra mim Eu não esqueci do refrão e fazer um som de homenagem, tá ligado? E era mais ou menos assim, ó É fiel de fortalecer, num pronto se jamais esquecido Se for, foi descansar, poder, é até no top 5, tá ligado? E, na moral, o som vai sair, quando estiver pronto, é nóis, tá ligado? É pé no top, quero ver uma salva de palmas aí pro bando aí De frequência aí, tá ligado, mano? De pé mesmo É nóis Da vela só quem é, tá ligado? Nem valor, tá pesado É o bom de mim, vamos fazer o que ela tá rola É o colégio da ideia A mente boa da esquerda É o imbura do lado É a visão clara Tá ciente Aqui em todas as antigas Hoje tá diferente De quem que faz futuro Tô de fazer a gente E sempre aqui na tirada Agora eu tô confiante Tá ciente Vá ver lá A vida que é foca de barulho É beguza Cororita da palavra É o punk na ideia Arrependa do estado É o imbura do lado E Marcelo Tá pesado É o punk na ideia É o punk na ideia Alô, vem? A mente boa da esquerda É o imbura do lado Pega a visão Pega a visão O DCPT L.A.M.C. Difície ali Pega a visão O DCPT L.A.M.C. Difície ali Tá ligado? Rebote Sim Satisfação Tá ligado?